E ontem a gente mostrou aqui no Jornal Brasil Hoje a primeira prisão realizada pela CPI da Covid-19. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, determinou que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, fosse preso. Dias tinha sido convocado a dar explicações sobre as acusações que teria pedido propina de um dólar por vacina da AstraZeneca, em negociações e que também teria pressionado um servidor do Ministério a agilizar a aquisição da vacina Covaxin, a vacina que é produzida lá pela Índia. Inclusive, ele foi exonerado depois dessas suspeitas. Aziz determinou a prisão por entender que o Roberto Dias mentiu durante o seu depoimento. Ele chegou a ser levado para a delegacia do Senado, mas pagou uma fiança de R$ 1.100 e foi solto. Essa prisão causou muita polêmica e por isso a gente convidou o advogado Melilo Dias, que também é diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, para conversar com a gente, dar mais detalhes sobre essa situação. Doutor Melilo, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal Brasil Hoje. Boa noite, Jor Devar, e a todos os que acompanham o Jornal Brasil Hoje. O senhor sempre participa do programa assim e tem sempre uma opinião muito importante. Essa prisão, ela foi legal ou ilegal na opinião do senhor? Olha, Jor Devar, eu pratico direito há mais de 30 anos e sou professor em algumas universidades na área penal. Eu, nesse tempo de experiência como professor e como advogado, nunca vi alguém ser preso numa situação como essa. É algo fora dos padrões e, evidentemente, a defesa do Roberto Ferreira Dias vai questionar muito isso, porque não faz sentido. De todo modo, a gente compreende essa dinâmica como parte desse segundo tempo da CPI da Covid, que tem oferecido uma série de observações, análises e depoimentos por conta dos rolos, vamos chamar assim, da aquisição de vacinas. E aí você tem algum tipo de desconformidade com uma tradição. Então, eu quero dizer claramente que, para mim, não é legal esse tipo de prisão. Eu queria até que o senhor esclarecesse melhor. A CPI em si, ela tem poder para mandar prender alguém ou não? Ela tem poder para mandar prender dentro de uma investigação, no caso de um inquérito, como tem qualquer autoridade policial. E isso, por certo, é uma condição. Entretanto, o que eu não vejo é como provar isso apenas pela vontade do presidente da CPI, Omar Aziz. E destaco, Jor Devar, que apesar de ser contra qualquer tipo de ato de corrupção, eu não tenho dúvida que o que nos coloca dentro da civilização é o respeito às leis, é o respeito aos direitos, mesmo de quem está sendo investigado, e tenho a impressão que houve aí um exercício abusivo do poder de prisão por parte do presidente da CPI. Eu queria até continuar nessa linha, porque quando a pessoa vai prestar o depoimento lá, ela diz que não vai mentir, ela se compromete a dizer a verdade, não é isso? O presidente Omar Aziz disse que ele mentiu durante boa parte dessa situação lá, dessa entrevista, dessa investigação. Nesse caso, não enquadraria um pedido de prisão? Então, enquadraria se ele estivesse na condição de testemunha. Ele foi sendo conduzido para a condição de investigado. E toda jurisprudência dos tribunais, tudo que é feito, entende que o investigado ou a própria testemunha, eles podem omitir, mentir, desde que seja para proteger os seus interesses. E aí, não me parece que, repito, em 32 anos de atividade como advogado, conversei com vários colegas ao longo da noite de ontem, do dia de hoje, nós não nos recordamos desse tipo de iniciativa por um delegado, por um juiz, por um promotor. Eles têm esse poder, como tem o presidente da CPI, mas tem que se ponderar sempre qual é a condição. E aí, no caso do investigado barra testemunha, Roberto Ferreira Dias, se ele estava sendo acusado da prática de algo ilícito, ele é investigado e não apenas testemunha. Eu quero aproveitar a presença do senhor aqui, porque realmente o senhor entende dessa questão eleitoral, para a gente esclarecer. Está tendo muita polêmica, principalmente com as últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Antes, ele disse que houve fraude na eleição dele. Agora, recentemente, ele disse que a eleição de 2014, entre Aécio Neves e Dilma, também teve fraude. Como é que o senhor vê isso? Mais uma das bolsonaradas, Jor-Devá, que é como eu chamo essas bravadas expelidas pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele continua nesse ritmo de ameaças e nessa condição de tentar oferecer medo como solução para a crise que o seu governo passa, especialmente porque, além da pandemia, nós temos um pandemônio. Então, esse tipo de ameaça, além de ser algo que ele vai ter que provar, o próprio TSE já o notificou, o prazo dele encerra no final de julho para explicar que fraudes aquele alude nas suas afirmações, ele agora continua ampliando. E o vice-presidente, o candidato a vice-presidente na chapa do próprio Aécio Neves, em 2014, declarou que eles perderam as eleições porque tiveram menos votos. Esse papo de político oferecer essa explicação quando acontece uma derrota é muita teoria conspiratória e a democracia brasileira não merece isso. Doutor Melino, muito obrigado. Boa noite ao senhor. Jor-Devá, uma alegria e um abraço a todos da TV Pai Eterno. Prazer sempre receber o senhor aqui.